Opa, e aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Anderson. Então pessoal, fazendo esse vídeo aí pra vocês, tá? Falando referente aí a minha assessoria, né? Que eu presto aí pra poder fazer a documentação. E eu tenho que falar aí uma coisa pra vocês, tá? Vou tá mudando o sistema aí que eu vou tá trabalhando, né? E vai ser bem assim, antigamente, né? Até esses dias atrás eu fazia bem assim, pegava, né? Cobrava um valor só e já dava entrada em toda a documentação, né? A pessoa já ficava toda certa. Só que agora eu vou tá mudando o esquema que eu vou tá trabalhando, tá pessoal? Da seguinte forma, vou tá passando aí pra vocês. Multiplicou algumas coisas aqui, tá? Estão pedindo documentos a mais, tá? Pra poder fazer a documentação, toda a residência temporária. Vamos esperar aqui passar esses carros pra nós poderes atravessar a rua, né? E bem assim pessoal, quero tá falando aí com vocês, tá? Que agora eu vou tá cobrando por acompanhamento, tá? Cada acompanhamento meu vai ter um custo, tá? Vai ficar mais fácil, né? Porque tem gente que não tem o dinheiro todo, né? Pra poder pagar ali a assessoria. E o que que eu vou tá fazendo? Vou tá cobrando ali uma taxa minha pra mim poder fazer o meu trabalho, né? E a pessoa daí vai pagar todo o restante das taxas de imigração, pra ser a identidade, os outros documentos também que precisa. Calma aí pessoal, tá pegando muito... Deixa eu ver aqui... Tá pegando muito perto, né? Da minha cara esses telefones, que eu tenho que ficar com o braço bem afastado pra poder falar aqui com vocês, né? E bem assim pessoal, então... Vai tá mudando o esquema que eu vou tá trabalhando, né? E quero que vocês fiquem informados sobre isso, tá? As pessoas que já contratou já minha assessoria, pagou o valor que eu cobrava antes, vai tá tudo normal ainda, tá? Aquelas pessoas que já pegou o serviço comigo, tudo normal. Agora as pessoas novas que precisam pra vir pra poder fazer a documentação, já vai ser o trabalho diferente, tá? Vou fazer todo o acompanhamento, praticamente é o mesmo trabalho, só que a pessoa vai ter que pagar as taxas, tá? Aí fica por conta da pessoa, né? Porque quando é comigo, a pessoa, ela tinha... No meu antigo preço, a pessoa tinha que pagar o valor todo. Então eu vou parar com isso, porque é até uma responsabilidade tá mexendo com o dinheiro de vocês, né? É muita responsabilidade. Então eu vou fazer assim, vai ficar mais fácil pra eu poder trabalhar e poder atender vocês, tá bom pessoal? Não vai ser um vídeo muito longo, tá? É só mais um vídeo aqui mesmo pra poder tá passando isso aí pra vocês. Agora acabei de vir ali na imigração, aconteceu uma situação ali que eu não gostei, que mudou, né? Antigamente eu conseguia pegar o protocolo ali de entrada e tá verificando se tinha chegado ou não. Agora, pessoal, precisa de uma autorização especial ou tem que ser parente pra poder ver, né? Então mudou algumas coisinhas aí. E aqui em Cidade do Leste tá fazendo bastante frio, tá pessoal? Bastante frio aí, né? E tamo indo. Mas é isso, tá pessoal? Esperem que vocês entendam aí. Esse vai ser um vídeo que não vai ser demorado. A intenção não é monetizar esse vídeo, fazer um vídeo longo, bem editado aí pra monetizar, não. É mais pra tá informando vocês, tá bom? Esperem aí que vocês entendam a minha situação, né? E é isso, tá pessoal? Vou ficando por aqui. Valeu e até mais, viu?